O meu eterno agradecimento a cada um de vocês, a cada um dos amigos que eu pude rever, abriu a cancela agora o pulo dele é duro, é aí, entrou girando, olha o som, olha o som, cortou agora voltou, ele vai parar, sinal de positivo, sur to Carlos Antônio Carvalho, Nortão do Tesso Miranda Guic Final de positivo, começa aterrorizante a final de touro Carlos Antônio Carvalho, Nortão do Técio Vem na direita, na mão do Carlinho, ali no companheiro, no joelho Buscando equilíbrio, um dos melhores touros do país O melhor touro de Rio Verde, o mês passado Que montada, vem nota por aí O melhor touro de Rio Verde